O Alacenica, o brabe é esse Muito respeito com esse nome, DJ Alacenica, entendeu? É muita putaria Tem que você gosta muito 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 Fica com a bunda no alto Tenta com a bunda no alto É o impacto da minha mão Batendo na tua bunda Batendo, batendo, batendo na tua bunda Pumbala, pumba, 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 O Ala CNK, o Braba é esse Muito respeito com esse nome, DJ O Ala CNK Entendeu? É muita putaria É que você gosta muito É que você gosta muito É o impacto da minha mão, batendo na tua bunda Batendo na tua bunda BATENDO NA BUMBA BATENDO NA BUMBA BATENDO NA BUMBA Obrigado.